Na mesma região, a importância das blitzes na operação Férias Seguras resulta em números positivos. Só essa semana foram dois carros retirados de circulação em Manhoaçu. A gente vai acompanhar na reportagem aqui, pode balançar. No posto da PRF, no distrito de Realeza, na BR-116, o primeiro carro clonado foi retirado de circulação no início da semana. A ação conjunta entre militares rodoviários e Polícia Rodoviária Federal parou o condutor de 30 anos na BR-262. Ele disse que não era habilitado e estava sem o documento do carro, levantando ainda mais a suspeita sobre o viajante. Os policiais perceberam que a numeração dos vidros, bem como o código da placa, estavam diferentes ao do cadastro no sistema informatizado. Ao consultar a numeração do motor, foi identificado a queixa de furto em Belo Horizonte, em fevereiro deste ano. Fica ativa. O motorista contou que trocou o carro dele, ano 2008, no veículo mais novo, o da ocorrência, perdendo então o veículo que foi apreendido. Na BR-116, outra operação parou uma mulher, de 25 anos. Ela entregou à habilitação o certificado de registro de uma picape. Durante a fiscalização, números e letras não bateram com a numeração dos vidros. Ao escanear o QR Code da placa, o sistema acusou que o veículo não foi identificado. Uma minuciosa procura no número do chassi e do motor apontou que a picape tem registro de furto no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, no dia 26 de maio deste ano. Questionada sobre a procedência do veículo, a mulher disse que pertence ao namorado. O rapaz se apresentou ao posto e disse que comprou a caminhonete por R$ 90 mil e foi conduzido pelo crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Manhoaçu.